A grande parte da graça pra mim nos jogos da Bethesda era a liberdade que eu sentia que eu tinha nas coisas, de tipo, porra... Eu poder ir pra lá e pra cá, eu senti que eu tava explorando as coisas de verdade, senti curiosidade de ir pra um lugar e ir lá e ver... Esse jogo não tem nada disso. Eu tô literalmente selecionando pontos num menu e clicando pra ver um vídeo onde eu vou até eles. Tem momentos que o jogo tem seu charme, o combate dele tá surpreendentemente legal, apesar de eu não gostar desse tipo de combate. O jogo tá bonito pra caralho. Mas, nossa, é muito chato. Tudo, toda hora é tipo abrir o menu, vai pro fast travel, escolhe o fast travel, viaja, olha o videozinho. Aí chega lá, agora abre o mapa de novo, vai lá, pousa, aí vê mais um videozinho, aí você chega no lugar. Porra, compara isso com a experiência de, sei lá, pegar um cavalo e andar por Skyrim, sabe, pra chegar ou andar...